Fala rapaziada, beleza? Quinta-feira, 13 de maio de 2021 Agora são 13 horas e 31 minutos Horário bem quente Subindo aqui a Serra de Marcolanca Olha o bicho maior é vazio, vazio é show Nosso destino é Simões Piauí Juntamento a cristal aqui Tá botado no corpo Botado, gente Tá com vergonha, acostuma nunca É porque eu tô de máfia Nasceu em casa e bora pra passear E eu já não tô dormindo e eu passei Quem acompanha a gente já conhece Nossa maneira de dirigir, né pessoal? Aqui eu tô devagarinho porque é o horário Tô de terceira marcha 13 horas 13h33, horário quento Horário quento, então tem que subir na manhã Se fosse mais cedo, se fosse de manhãzinha Aí subia mais rápido Então ainda vamos de quinta marcha A gente sabe que o horário é um radar Aí quando tem energia aqui, aí a placa que alimenta isso aí É qualquer coisa É o tamanho, é três placas Três placas ali Três placas só É um radar de sessenta É assim, aí tá bastante fio É um radar de sessenta Agora nós estamos em quinta marcha A parte mais pesada é o início Trinta e duas toneladas de cimento Nossa viagem iniciou ali em Paraúna, Rio Grande do Norte Na fata de cimento Mizu Nos ventiladores aí Energia eólica, energia renovável, né, que eles falam Energia limpa Não polui Então fique aqui Respira Em Valência, mais não é a porta ali A porta ali A porta ali E a porta ali Nenca Nenca A porta ali 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 Dá para uma porta ali Esse cara tá todo vazio e desce a voada E aí E aí E aí E aí E aí Vai se calhar, que é zero Posto Pai Herói, gasolina 579, diesel S10 427 Acho que é o diesel mais barato na roda Complexo eólico chapado do Piauí Agora aqui em cima pessoal, só esse plano aqui Chapadão aqui em cima, frio, mais frio Só que nós sobe essa serra Acho que aqui é a mesma serra do Ararita É o mesmo clima, é de vida já Pernambuco, Piauí e Ceará A gente sobe aqui Pega com a Simões, desce ela na frente ali É o barato né Ali tem outra parada Já tá girando o pneuzinho dela E a mínima tá virando 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 Marcolândia Piauí, chegando aqui na Marcolândia E a mínima tá virando E a mínima tá virando E a mínima tá virando Marcolândia E a mínima tá virando Marcolândia Marcolândia E a mínima tá virando 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 Aqui é a mínima tá virando E a mínima tá virando Aqui a continuação da API 142 Dois Agora ele tem fraca solar É, tá? O que é? Então, agora ele tem Faca solar Tes colores Nisei Fica 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 Nunca veio para cá, vamos ver se quer buraco Vamos chegar lá duas? Vamos chegar lá duas? Ele fez os carros que eram, mas agora vamos chegar lá três as portas Vamos lá, vamos lá 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 Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá